Olá pessoal, bom dia, ótima terça-feira a todos vocês, andei sumido, né, esses dias aí, desde sábado, sem gravar nada, muita correria, eu tava cuidando da minha saúde, né, do meu estresse, e cá estou, com muitas aulas pra gravar, eu não sei se eu vou gravar tudo hoje, tá, até o Instagram abandonei nesse período, né, não falei nada com você lá, muita correria, muito às vezes nem sai de casa, tá, gente, e é isso aí, tamo junto agora, graças a Deus voltei, né, sei que teve sucesso lá na Câmara de Santo André, uma pessoa veio falar comigo, fiquei muito agradecido mesmo, vou postar no Instagram, tá, então fiquem ligados lá, então vamos lá para questões da lei orgânica de Itanagra, Bahia, tá, temos materiais disponíveis à venda, o que tem nesse material, gente, meu canal já está aqui há 3 anos, tá, e eu sempre trabalho com as leis, o município, assim como questões da história da cidade e algumas coisas do estado, né, porque eu não visto muito sobre o estado, porque já tem, já está saturado de informações aí no YouTube, as pessoas geralmente não querem pagar, né, então, eu tenho a lei orgânica aqui, tá, pessoal, tenho questões da lei orgânica, tenho questões da história do município, tá, tenho questões do estado, e para a GCM, eu tenho questões do estatuto, da GCM local, bem, é isso que eu tenho, tá, na hora de adquirir, você pode comprar através do WhatsApp na tela, este QR Code, também embaixo tem um link na descrição do vídeo, vamos lá, aí pessoal, 3 anos rezando muitos sonhos, né, cada vez mais vai atualizando aí, vai aumentando os aprovados aqui do canal, e a família cada vez mais crescendo, dessa força, pessoal, me deixa aí, entre um dos canais mais vistos, né, mais com inscritos aí no YouTube, esperem rezar o sonho de ter minha, então, só da placa do YouTube, né, e peço que você chegou aqui de paraquedas, já deixa o like, tá, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, para o canal expandir cada vez mais, questão 53, o vereador poderá licenciar-se, por motivo de doença devidamente comprovada, ou licença gestante, esta, de 120 dias, ser mulher, 2, para tratar de interesse particular, com remuneração, desde que o afastamento, não ultrapasse, 120 dias, por sessão legislativa, 13, para desempenhar, missões temporárias, de caráter cultural, desportivo, ou de interesse do município, quais estão corretas, letra A, 1, 2, 3, B, 1 e 2, C, 1 e 3, ou D, 2 e 3. Olha só, o nosso gabarito aqui da questão, é a letra C, e a C diz que a 2 está incorreta, quando diz assim, com remuneração, tá, pessoal, Neste caso, para tratar de interesse particular, ele será sem remuneração, tá, sem remuneração, beleza? Artigo 7.4 da Lei Orgânica de Itanagra, o vereador poderá licenciar-se para tratar de interesse particular, isso aí, pessoal, sem remuneração, tá, Se for tratado de interesse particular, não terá remuneração, desde que o afastamento, não ultrapasse, 120 dias, por sessão legislativa. Questão 54, vamos lá. No caso de vaga ou de licença do vereador, o presidente convocará imediatamente o suplente, três casos aí, vamos ver. O suplente convocado deverá tomar posse dentro de 15 dias, salvo motivo justo, aceito pela Câmara. 2. Em caso de vaga, não havendo suplente, o presidente comunicará o fato dentro de 24 horas ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral. 3. O suplente que, ainda que não convocado, se apresenta, a Câmara será considerada como se normalmente convocado. Quais estão corretas? Letra A, 1, 2, 3, B, 1 e 2, C, 1 e 3, ou D, 2 e 3, vamos lá. 1. Pessoal, o nosso gabarito, não é? Aqui a ser marcado, é a letra C, tá? A questão 2 aqui está incorreta. O erro aqui encontra-se, pessoal, dentro do seu prazo, tá? Artigo 75, parágrafo 2. Segundo, em caso de vaga, não havendo suplente, o presidente comunicará o fato dentro de 48 horas ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tá, pessoal? Gabarito, letra C. Não é de 24 horas apenas, tá? Mas sim dentro de 48 horas, beleza? Será até assim que ele, quer de volta, voltando. Questão 5, 6, aprovado o projeto de lei, será ele enviado ao prefeito no prazo de 10 dias, que, aquecendo, o sancionará no prazo de 10 dias, contado da data do recebimento. Marque o item errado abaixo. Letra A. O prefeito poderá vetar, no prazo de 10 dias, total ou parcialmente, o projeto de lei, que julgar inconstitucional ou contrário ao interesse público. B. O prefeito publicará o veto e comunicará ao presidente da Câmara Municipal dentro de 48 horas. C. O veto parcial abrangerá o texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou a linha. D. O veto será apreciado no prazo de 10 dias, a contado de seu recebimento, comparecer ou sem ele, em única discussão e votação, só podendo ser rejeitado por voto, da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Qual item está errado? Letra A, B, C ou a letra D? Vou sair em 15 segundos e retornarei aqui com o seu galarito, tá? Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra D. A letra D é o nosso gabarito. Artigo 83, parágrafo 4. O veto vai ser apreciado no prazo de 20 dias, tá? O prazo, o veto, será apreciado no prazo de 20 dias. Isso a contar de seu recebimento, comparecer ou sem ele, tá? A contar do seu recebimento, comparecer ou sem ele, em única discussão e votação, podendo ser rejeitada por voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Pessoal, fique com Deus. Amanhã eu estarei de volta, se Deus me enviar. E é isso aí, tamo junto, me seguem no Instagram, espero você lá. E é isso aí, tchau. Tchau.